Música Plenário deve votar hoje a medida provisória que amplia a participação do capital estrangeiro na aviação. Ferrovia transcontinental será debatida em audiência conjunta de três comissões. Aprovada a MP que reduz o imposto pago por brasileiros que enviam dinheiro ao exterior. E estreia hoje no Senado Agora uma série de reportagens sobre as possíveis mudanças das regras para a realização de pesquisas com seres humanos no país. Bom dia. Que tal gerar a própria energia elétrica dentro de casa e, melhor, ter apoio financeiro para isso? Esse debate está na comissão de assuntos sociais que começa daqui a pouco às 9 horas. Individualmente ou em condomínios, a ideia é permitir a geração de energia limpa, menos uso de hidrelétricas e termoelétricas e mais consumo de fontes alternativas, como o vento, o sol e a chuva. A Agência Nacional de Energia Elétrica já permite que pequenos consumidores instalem equipamentos para gerar a própria energia. Hoje no Brasil, por volta de 3 mil consumidores já instalaram a sua própria energia e daí com fontes alternativas. A grande maioria é solar, mas existem também outras fontes. Mas se a regra existe, falta o incentivo econômico. O financiamento, por exemplo, hoje não tem linhas dedicadas para esse tipo de geração. O consumidor pequeno que queira colocar essa própria geração tem dificuldade. O projeto, que já foi aprovado na comissão de infraestrutura, chega agora à comissão de assuntos sociais. Se aprovado, o consumidor vai poder usar o FGTS para a compra dos equipamentos. O projeto desse visa a geração de energia da forma mais limpa possível, a melhorar a renda dos trabalhadores brasileiros e, principalmente, ele fazer jus ao dinheiro que é dele, do trabalhador. Se aprovado no Senado, o projeto também tem que ser analisado na Câmara dos Deputados. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Ferrovia Transcontinental será tema de audiência pública conjunta das comissões de infraestrutura, de assuntos econômicos e de relações exteriores. Já o plano de aviação regional será debatido em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Projeto que reserva a cada ano 20% do rendimento do Fundo Social do Pressal para desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. Projeto que pode facilitar o processo de adoção no Brasil está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. Ele determina que apenas um dos pais adotantes precisa cumprir a exigência de ter pelo menos 16 anos a mais que o adotado. A Comissão de Constituição e Justiça analisa o projeto que inclui na Lei Maria da Penha o direito das mulheres ao atendimento especializado e ininterrupto, preferencialmente por servidoras capacitadas e do sexo feminino. O texto reforça a necessidade da criação de delegacias especializadas e de núcleos de investigação de feminicídios. Um dos pontos mais polêmicos da proposta é o que permite à polícia a aplicação de medidas protetivas de emergência para a mulher vítima de violência ou seus dependentes em caso de situação de risco. A medida provisória que amplia a participação do capital estrangeiro na aviação deve ser votada na sessão plenária desta quarta-feira. Se a votação não for hoje, a MP perde a validade. O plenário vota a medida provisória 714, que altera a participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas. A proposta original enviada pela presidente afastada Dilma Rousseff aumentou o limite de 20% para 49%. Mas a Câmara mudou o texto com o apoio do governo Temer para permitir a operação de empresas aéreas 100% estrangeiras no país. A relatora, senadora Ângela Portela, defendeu os 49% junto com a oposição e com parte da base aliada do governo Temer, que se dividiu. A medida tranca a pauta do plenário e perde a validade nesta quarta-feira. Os senadores também analisam o reajuste dos servidores do Judiciário e do Ministério Público. Mas antes, às três e meia da tarde, fazem audiência pública com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, para discutir o impacto dessas matérias nas contas públicas. A análise do reajuste de outras 12 categorias fica para a semana que vem. E ontem o plenário concluiu a votação do Super Simples, sistema que facilita o pagamento de impostos pelos micro e pequenos empresários. Os parlamentares aprovaram emendas que vão estimular a geração de empregos. Como sofreu mudanças, o texto volta para a Câmara dos Deputados. O Super Simples é um sistema especial de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em um único documento, o que reduz o imposto. Hoje, para que uma empresa seja enquadrada no Super Simples, ela tem que ter um faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais. O texto da relatora Marta Suplicy eleva o teto para 4 milhões e 800 mil reais. No caso dos microempreendedores individuais, por um acordo com o governo, o Senado subiu o limite de 60 mil para 81 mil reais. A proposta também reduz o número de faixas de alíquota de imposto de 20 para 6 e muda o prazo de parcelamento de dívidas de 60 para 120 vezes, com redução de multas e juros. Eu vou reiterar o tripé, simplificação, tributação diferenciada e estímulo ao emprego. O Simples não somente ele ajuda a formalizar as empresas, como ajuda no aumento da arrecadação, mas principalmente ele contribui para o aumento do emprego. Esses 99% das pessoas jurídicas do Brasil tem apenas 27% do produto interno bruto brasileiro. Em outras palavras, nós precisamos continuar modificando e atualizando esta lei para que esses empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, possam chegar pelo menos a 50% do produto interno bruto brasileiro. Por ser projeto de lei complementar, o Super Simples exige duas votações nominais no plenário. Na segunda votação, os senadores incluíram uma emenda. Ela permite que profissionais liberais migrem da tabela 5 para a 3 do Super Simples para pagar menos imposto. O benefício já tinha sido concedido aos médicos na semana passada, mas foi pleiteado por outras categorias profissionais. A migração só será permitida se 28% da receita bruta da empresa for gasta no pagamento de salários. Quando a relação entre a folha e a receita bruta alcançar no mínimo 28%, todas essas atividades poderão ser contempladas indistintamente. Portanto, o benefício se vincula claramente a um índice de empregabilidade. Essa empresa vai estar no que se chama o nirvana das alíquotas, né? Ela tem que gerar emprego para atingir isso. Trata-se, portanto, de um critério universal para que as diversas categorias profissionais possam usufruir de um sistema tributário mais favorecido dentro do Super Simples à medida que elas gerem mais emprego. O plenário também aprovou uma medida provisória que perderia a validade hoje. Ela reduz o imposto pago por brasileiros que enviam dinheiro ao exterior. A medida provisória 713 reduz de 25% para 6% o imposto de renda sobre dinheiro enviado ao exterior para pagar gastos pessoais em viagens de turismo e negócios. O limite é de 20 mil reais por mês. A alíquota vale até o fim de 2019. As agências de viagem também são beneficiadas no limite de 10 mil reais por passageiro. Elas tiveram isenção do imposto de renda de 2013 a 2015. Este ano, a alíquota passou a ser 25%, o que encareceu os pacotes de viagem até a edição da medida provisória em março. Para ter acesso à redução, as empresas precisam ser cadastradas no Ministério do Turismo. Traz uma inovação benéfica para quem reside no exterior. Ela reduz até 6% até 2019 a alíquota do imposto de renda e zera a cobrança do imposto de renda quando os recursos são remetidos para o Brasil. Isso é positivo para a economia, positivo para nossos compatriotas que residem no exterior. A MP também isenta de impostos, remessas ao exterior para gastar com saúde e educação. Isso faz justiça, porque os bolsistas do Ciências Sem Fronteiras estavam com dificuldade para receber os recursos da sua manutenção no seu estudo lá no exterior. Aqui, nas remessas de até 20 mil reais por mês, não terá imposto de renda. Segundo o governo, a redução da alíquota vai gerar um impacto de cerca de 700 milhões de reais por ano, fora outros casos de isenção incluídos no texto pelos parlamentares. Os proventos de aposentadoria pagos pela Previdência Social pudessem também manter a tributação para os residentes do país e que a sua transferência para os residentes do exterior não tivesse qualquer outra tributação. A Comissão Especial do Impeachment ouve hoje as últimas testemunhas à defesa da presente afastada Dilma Rousseff. Serão ouvidos João Luiz Guadagnin, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Marcel Mascarinha dos Santos, procurador do Banco Central. Fernando Rocha, chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central. E Paulo José dos Reis Souza, subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional. Ontem, outras quatro testemunhas de defesa foram ouvidas e refutaram a tese de que a presidente afastada cometeu o crime de responsabilidade. Foram ouvidos os ex-ministros Aldo Rebelo, da Defesa, e Luiz Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União, Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Antônio Carlos Stangerlin, Rebelo, técnico do Conselho Nacional de Justiça. A comissão só volta a promover audiências na semana que vem. Você sabia que cada medicamento disponível na prateleira precisou ser testado em pessoas e que existem regras internacionais que definem padrões éticos e científicos para fazer esses testes? O Senado está analisando um projeto de lei que pode mudar as regras para a realização de pesquisas com seres humanos do país. E esse é o tema da série especial que a TV Senado começa a exibir a partir de hoje. Esse medicamento aqui fica na geladeira. Aí você aplica, faz assim, bate bastante, e aí coloca na seringa e aplica na barriga. O ganho do ponto de vista dos pacientes existe, de quem participa nas pesquisas, porque muitas vezes se está trazendo tratamentos novos que, de outra maneira, eles não teriam acesso aqui. Esse projeto nasceu, vou lhe dizer, há quatro anos, quando uma pessoa de Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul, entrou numa pesquisa clínica, ele, aos 56 anos, teve um diagnóstico de câncer no pulmão. Você está lidando com vidas humanas, você está lidando com o impacto do que um estudo pode causar na vida de uma pessoa, de um sujeito de pesquisa, porque ele está entregando a vida dele, na verdade, à disposição da ciência. Tomo um medicamento de uma vez por mês, que aplica, e eu não sei qual é. Porque fica aqui, eu prefiro que fique aqui do que ficar andando com ele. Você é paciente de um médico, você confia tanto nesse médico, que você vai aceitar o que ele te propôs. Será que o que ele está te propondo é adequado para você? Será que o que ele está propondo é ético? Experiências feitas com prisioneiros de campos de concentração nazistas chocaram o mundo. Eram testes para avaliar a resistência humana a baixas temperaturas, afogamento, altitude e venenos. A necessidade de um sistema de regulação ética surgiu logo depois, no pós-guerra, fruto dos problemas que existiram durante a Segunda Guerra, depois de Nuremberg. A crueldade dos experimentos nazistas levou 20 médicos criminosos de guerra a julgamento em Nuremberg. E resultou na criação, em 1947, do Código de Ética que estabeleceu alguns dos princípios que regem as pesquisas clínicas até hoje. O mais importante deles é que a participação deve ser voluntária. Ao médico lhe é dado a liberdade de usar diferentes terapêuticas, desde que isso possa melhorar a qualidade de vida do paciente, possa diminuir o sofrimento do paciente, possa, enfim, trazer um progresso para a ciência. Os cientistas já identificaram 2.500 enfermidades. Elas estão listadas na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Nós não estamos isentos do surgimento de novas doenças, infecções. Aparecem todos os dias. Agora é Zika, é HN1 que tem matado gente. A pesquisa clínica, que é talvez um dos melhores instrumentos que a gente tem hoje para assegurar a inovação, o desenvolvimento de novos medicamentos. Todo esse processo de aprovação, certificação, execução dos testes de pesquisa clínica com seres humanos, não está baseado em lei nenhuma. Eram portarias, alguns decretos, que podem mudar a qualquer momento. Garantir inovação e o desenvolvimento de novos medicamentos de forma ética, respeitando direitos dos pacientes, é o maior desafio dos parlamentares que analisam a proposta que cria um marco legal para pesquisas com seres humanos. Então nós estamos criando um sistema que dê mais segurança jurídica, tanto para os pesquisadores, quanto para as empresas interessadas no desenvolvimento de produtos, como sobretudo para os seres humanos que participam dessa pesquisa. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.